Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe e desde já peço que você se inscreva aqui no canal, ok? E também me siga no LinkedIn, tá? Felipe Matos, ok? Então, manda lá um convite, tá? E vamos nos conectar, já somos mais de 20 mil seguidores aqui também. Bom, hoje eu tô aqui com um exercício de Excel em relação à proteção e impressão, né? Então, se você vir aqui na parte de revisão do Excel, você vai ver que existem diversas possibilidades, né? Como proteger planilha, proteger pasta de trabalho, permitir a edição de intervalos e etc, né? Então, vamos ver o que eles nos pedem. Proteja essa planilha impedindo que os valores da coluna preço total sejam alterados, né? Então, eu vou poder editar tudo, né? Aqui, todas as outras colunas, exceto preço total, né? Posso aplicar filtro, posso aplicar formatação. Então, esse seria o exercício. O segundo é proteger essa pasta de trabalho com a senha, aqui, abacate 1, 2, 3, né? Que eu coloquei como exemplo. No exercício 2, ele pede que a gente imprima essa tabela aqui, ó. Essas informações em PDF, né? O conteúdo dessa planilha, dividida em duas folhas, né? Na primeira folha, a tabela. E na segunda, os dois gráficos, né? Um, dois, então, a gente teria que vir aqui, né? Teria que ter aí a parte de quebra, né? De layout da página. Teria a parte de quebra, né? De impressão. Vamos definir as margens, vamos ver a orientação, o tamanho. Na área da impressão aqui, a gente pode ter aqui a quebra, né? Bom, então, vamos começar. Bom, a primeira coisa que eu faria aqui na 1, né? Pra proteger essa planilha, eu selecionaria todas essas colunas, exceto o preço total. Daria um CTRL 1 aí. E aí ele aparecer aqui pra mim a opção de formatar células, né? Bom, aqui dentro de formatar células, você tem aqui a opção, ó, de bloqueadas, né? Na proteção, ó. Tá aqui número, né? Alinhamento, fonte, borda, preenchimento. Deixa essa aqui bloqueada sem preenchimento, ok? Então, dá um OK. E aí, quando você vier aqui em... Se eu colocar aqui CTRL 1, deixa eu dar uma olhada aqui. CTRL 1. Deixa ele aparecer aqui. Bora. Agora, aí, tá bloqueado, né? Então, dá um OK. E agora, quando eu vir aqui em revisão e proteger planilha, vou deixar tudo marcado aqui, tá? Que ele pode selecionar, tá? Pode editar objeto, editar cenários, usar filtros, usar planilha, tabela dinâmica. Enfim, pode fazer uma gama de opções, exceto no preço total, ele não vai poder fazer isso. Vou colocar 1, 2, 3 aqui e pronto. Aqui ele, eu posso editar, ó. Normalmente, né? Poderia editar aqui, poderia aplicar a formatação, ó. Ele deixa eu aplicar qualquer formatação que eu quiser, tá vendo? Ó. Então, consigo fazer isso. Só que aqui em preço total, quando eu dou um duplo clique aqui pra fazer qualquer coisa, ele não deixa, né? Ele vai inserir um alerta pra você, ó. A célula ou o gráfico que você está tentando alterar, está em uma planilha protegida pra fazer uma alteração. Desproteja a planilha. Pode ser necessário inserir uma senha, né? E claro que se você vir aqui em revisão, você vê que tem a opção de desproteger planilha, né? E aí ele pede aqui a senha, né? Então, só você que protegeu essa planilha aqui, no caso a coluna preço total, você conseguiria desbloquear. Bom, olha o que o segundo exercício pede. Proteja essa pasta de trabalho com a senha abacate 1, 2, 3. Então, você pode vir em arquivo. Opa. Arquivo. Aqui, na parte de informações, a gente tem a opção de proteger a pasta de trabalho, né? Então, você pode vir proteger a pasta de trabalho e colocar a criptografia com senha, né? Então, tem como proteger a planilha atual, proteger a estrutura da pasta de trabalho, restringir o acesso, adicionar uma assinatura digital, marcar como final, sempre abrir como somente leitura, né? Mas, aqui, a gente quer o criptografar com senha. E aí, eu vou colocar abacate. Vou colocar tudo em minúsculo, tá? Abacate, 1, 2, 3. Ele pede para confirmar a senha novamente. Abacate, 1, 2, 3. E pronto. Eu posso até desprotegir aqui, novamente, se eu sentir necessidade, né? Eu vou fechar e vou abrir essa planilha de novo para ver como é que ele vai vir. No que você abre, olha só o que ele pede aqui, ó. Exercícios e impressões, né? Está protegido. Não deixa nem eu maximizar aqui, ó. Então, eu teria que colocar aqui a senha novamente, né? Abacate, 1, 2, 3. Clicando em OK. Aí, sim, ele abre para mim aqui e permite eu maximizar, tá bom? Então, exercício 1 e 2 realizados, né? Vamos para o exercício 2 aqui. Bom, a maneira é bem fácil de imprimir. E aqui, ele pede uma separação, né? Que é, na primeira folha, a gente tem que imprimir a tabela e na segunda os dois gráficos. Então, você pode simplesmente apertar aqui, CTRL T, né? E aí, ele vai selecionar a sua tabela aqui. Você vem em arquivo. Imprimir. Aqui, no caso, você pode colocar com Microsoft Print do Excel, né? No caso, imprimir a seleção. E aí, ele vai mostrar aqui para você a planilha, né? Para você imprimir. Eu vou colocar aqui, é, imprimir. Ele vai pedir para eu salvar aqui. Eu vou colocar aqui no download mesmo, ok? Download. 1. Pronto. E aqui, eu posso pegar, né? E selecionar. Aqui, ó. Posso selecionar aqui os dois gráficos, né? Pronto. Os gráficos selecionados. Eu venho novamente em arquivo. Imprimir. E aí, tá aqui já com a impressão da seleção, no caso, né? Você coloca impressão aqui. Eu vou colocar dois aqui também, tá bom? E aí, se eu vir aqui em... Se eu vir aqui em downloads, né? Aqui em downloads, ó. Eu vejo que tem um 1, né? Olha só. Tá aí a minha tabela, né? Compreentada. E o 2 aqui. Eu tenho aqui também os meus gráficos em outra página, né? Para serem impressos, ok? Bom, tá aí um pouquinho dos exercícios de impressão e proteção, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí no seu comentário aí embaixo do vídeo, ok? E até o próximo exercício de Excel. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Um abraço. E aí, tá aí?